Mas elas tão curtindo a onda, as novinha dança Elas tão curtindo a onda, as novinha balança De paninho, de black lança, ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, senta no peru e nunca cansa Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa De paninho, de black lança, ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa Que porra de ficar parado eu vou movimentar O mal e tal, o chico de sabedadá A conhecida ali um abraço já veio me dar A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou não fique mal A pena tenha meu amor e sobe no meu pal Que o divinho vai cantar se eu não sei Aproveita, vai beber Chacoalha xereca no meu macete Receba na parte de mim Soca dona, soca dona, 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 dona Meu piru tá vindo aí Chacoalha xereca no meu macete Receba na parte de mim Soca dona, soca dona, 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 dona Piscas, piscas, piscas xereca quando vê o parafó Então roça nos amigos da boca Ros, roça nos amigos da boca Ros, roça nos amigos Pisca xereca quando vê o parafó Desce, 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 desce Ó o bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você As piranha sempre fala bem, né? As piranha, elas sempre fala bem Elas tão curtindo a onda As novinha balança de paninho de black lança Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, senta no peru e nunca cansa Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa Tipo a ninja black lança Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai, senta no peru e nunca cansa Nunca cansa, nunca cansa, nunca cansa Que porra de ficar parada eu vou movimentar O manitão, o chico, o jazz, o sábado A conhecida ali um abraço já veio me dar A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Desce, 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 desce Que o divinho vai me passar pra você querer Aproveita, vai beber Chacoalha, xereca no meu macete Desce, 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 desce Desce, 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 desce Meu peru tá vindo aí Chacoalha, xereca no meu macete Desce, 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 desce Piscas, 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 xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca, roça, roça nos amigos da boca Piscas, piscas, xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca, roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Piana, piana, desce, 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 desce É o bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você As piranha sempre fala bem, né as piranha, elas sempre falam bem